Um grande de bordo, a busca um amigo que está trabalhando na web, um holandês europeu, saquei a Holanda para virar a ATA sua renda de sua situação financeira. Mas aqui era um de urubiano, o que sabe fazer valer? Não, com uma companhia de bilhões, que não pode virar um conteúdo de placa de ATA, como se buscou um amigo de Ibu, foi de Holanda, para virar a situação financeira de ATA. Que vergüenza! Agora aqui, não se entendi, como ex-persona Catrana Phillips, que está vivendo na Corsal, dentro da sua casa, mercadeiro para a roupa também, ganhando um dineral. Porque está aqui, está passando. Então, agora eu vou te dizer, com a abo, cita três, turismo de qualidade. Lá me vá, se me pôr aí, um, dois, três, para me ver que parte aqui, um rato. Mas eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, com a abo, agora aqui, turismo não está vindo, poxa e placa, melhor turismo, ref, para, é, 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 está na, está, é, está bom em cada lugar e outro. Um assustador que vai passar aqui. about the availability, quality, quantity, timeline, transparency, professionalism, communication, leadership, and organization of ATA research. Stakeholders have suggested that ATA create a research committee of key stakeholders whose mission is to help the organization rebuild their research efforts and deliver world-class tourism data. Research and analysis to the Aruba Tourism Ministry, Interested Government Agencies. Asina, nandasigibai. Stakeholders are very concerned. No, wada, sei malese acaba, pero. Asina, mi posi que tiene un report. Ando un pide un report no se halla. Abre? 23 de agosto, 2013. 28 de agosto, nobo, nobo, 2013. E saque tu grupo, 4G, nos tine que dante, resonance. Resonance. Eta, escondi, escondi pa pueblo. Menesto de un pula que saque baya fo, para na mostre su riba su incapacidad. Nombrando friends and family, con sa un patarata de lo que ta traha, turismo. usted. yana de